Qual que é a história de gratidão que tem? Tem umas histórias de gratidão do Silvio Santos para com seu pai que são maravilhosas, né? Conta pra gente essa história, Carlos. Olha, acho que a melhor de todas foi a televisão. Porque o Silvio queria ter uma televisão. E meu pai, na época da ditadura, ele tinha muita ligação com uma pessoa que não era militar, mas era do grupo. Por intermédio do Rubens de Albuquerque. Ele era o segundo homem do ministério. Ele era presidente da CEA GESP. Sim. Alimentar... CEA GESP? Cobal. Cobal. Cobal que alimenta todas as CEAs... GESPs do... Do Brasil. Ele era muito ligado ao governo. Então, houve uma conversa para ver se eles dariam uma concessão para o Silvio. E não sei por que razão, eles não queriam dar. E disseram ao Manoel de Nobre que a gente dá. Então, fizeram uma... Meu pai fez um jantar na minha casa, porque, infelizmente, para mim, como filho, a minha casa era muito melhor do que a dele. Então, ele fez um jantar em casa com os três generais que tomavam conta de São Paulo na época da ditadura. Foi feita uma conversa junto com o Silvio, com as outras... E foram à Brasília e meu pai conseguiu uma concessão. Tanto é que você vê no filme, que o Silvio já passou na abertura, quando eu estreiei na SBT, meu pai agradecendo ao governo, o canal e o Silvio fazendo o agradecimento. E foi assim que surgiu. Acho que isso foi a melhor coisa que meu pai pôde fazer para o Silvio. Que ele conseguiu a concessão de televisão, que seria só para ele e fez... Não, ele não tinha condição. Ele entrou com nome. Entendi. Ele entrou com prestígio, né? Entendi. E aí o Silvio teve a primeira concessão de televisão. Porque eu fico meio envergonhado de falar. Mas meu pai, ele era muito amigo daqueles militares. Ele era muito ligado, ele era muito de direita. Entendi. E na época da censura, com ele, ele não teve problema? Teve uma vez só e nunca mais teve. Tinha um quadro, no nobre colega, o Bosch Barros estava de mendigo. Era um quadro muito inteligente. Ele dizia, como vai, meu caro colega? Mendigo. Não, colega, estou muito preocupado. Porque o Matarazzo, o Hermelindo, estava me devendo dinheiro, me prestei o dinheiro para ele, não sei se ele paga, não sei o quê. Aí, belo dia, aparecia o Hermelindo do Matarazzo, que era o homem mais rico do Brasil na época. No quadro, oh, mestre, vim pagar a sua dívida. Entendeu? Então, era uma mistura. Será que o cara é louco? Será que ele é um gênio mesmo? Por que eu estou dizendo isso agora? Por causa da censura. Por causa da censura. Por causa da censura. Sem que nem problema. Um belo dia, já na Record, que é da ditadura, foi na Record. O Bosch entra dizendo, áudio verde, pendão da minha terra, da brisa do Brasil, que beijo de balança. E veio censurado. Era um carimbo que a gente mandava o texto para a Polícia Federal. Você está brincando que era assim? Era. Cara, você escreveu o texto, o texto ia para a Polícia Federal. Eles carimbavam, censurado, censurado, censurado. Você tinha que mandar aquilo. E no dia do programa, tinha um censor lá dentro. Conferindo o que você estava. Conferindo. Conferindo. Que loucura, hein? Aí veio o censurado. Aí meu pai veio falar com aquele imbecil. É, é imbecil. Estaria um idiota. Mas por quê? Não, senhor Nova. Você vai beijar para o água, beijar e balançar. Dá uma canotação. Canotação. Disse, é uma sacanagem. Aí meu pai falou, meu filho, isso que a gente escreveu foi Castro Alves. Ah, então pede para ele o cortado. Porque não conheço ele, só falar com ele. Não é possível. Esse era o nível. O cara limitadíssimo. O nível de censura era esse. Uau. Você não podia falar praça, mas o senhor de Eudoro. Não, não podia. Que loucura. Aqui mais você mora, na Liberdade. Não, bota a sua maré. A palavra Liberdade? Não podia. Não podia. Nome de militar, não podia. E você, através da redação, nessa época você estava fazendo redação e já trabalhando também em rádio. Já, já. Você conseguia ser livrada, já tinha macete, sabia tudo para se livrar disso. Não, não. A gente era censurado mesmo. Por várias vezes eu fui lá. É. E... Eu... É chato, mas é verdade. E...